E aí rapaziada, estamos aqui em Garibaldi, churrasco do bairro dos Canoas, facinho pra juntar rapaziada aqui no domingo Golzinho quadrado aí embaixo, outro golzinho quadrado aqui, golfeira, outro gol quadrado Tem o Celtinha ali também, golzinho em bola, Audi A3, cortinha, também tem um outro Corsa, cadetão, tem um Astra Palio, também tem, tem golfe, baixa, tem essa aqui também que é a Palio Wanking, eu não sei o nome que fala essa Palio aí Essa Palio aí mesmo, isso aí também, a Montana Vaixa Black Edition, também tem uma motinho cutada aqui ó, tá brava a motinho Tem um golfe também, baixo, caralho, interior caramelo, olha o céu E também tem o Palio, Paliozinho baixo aí ó E também tem o Astra Tem um ponto Tem o Fox, esse Fox ficou bonitinho Vocês já viram a produção dele, de roda vermelha, agora ela tá com as rodas grafite, eu acho o preto foco, não sei o que dizer Mas é uma cor bem massa, olha aí ó Esse carro aqui é bonito também Uma Peugeot, difícil de ver, baixa Bem top Tem um Golf também Top também Gurizada aqui na Sierra, eu gosto muito de montar uns golfeira massa, olha aí ó E tem esse aqui também, que é o Golf que vocês já conhecem, que eu já filmei também Tem um vídeo só dele Filmei com as 17 Esse golfão aí também é massa, olha aí ó Esse aqui é o meu bote O bote tá alto nível Olha a mala desse carro aqui pra vocês ver Olha aí ó Olha aí, que capricho Olha o interior desse carro Olha aqui pra vocês ver O negócio tá muito caprichado E tem um casinho baixo aqui também Jamais visto isso aqui, tu não vê nunca baixo Esse aqui tá socado Olha aí ó E tem também esse bicão Baixa Acho que foi todo mundo É isso aí Isso aqui é o churrasco aqui do Baixos Canoas Região Serra, 5 de domingo aí a galera unida Pra trocar ideia de projetos E falar sobre o clube É isso aí Um clube que eu respeito muito Dia 27 vai ter evento na Na cidade de Canoas Aí vai ser evento mesmo Isso aqui é o simples churrasco da galera A galera representa bonito aqui na serra Lindo dever É isso aí rapaziada Guardem o próximo vídeo aí Que vai ser o vídeo do churrasco da rapaziada Tamo junto Tchau